A receita de hoje é uma perdição. É uma torta de liquidificador low carb e ainda vegetariana. Então, não sai daí! Olá! Começando mais um super vídeo aqui no canal. Vocês andaram me pedindo de monte lá no Instagram, receita vegetariana e receita low carb. Então, eu resolvi fazer um mix e fazer uma torta deliciosa e ainda de liquidificador. Olha que legal! Vamos lá para os ingredientes? A primeira coisa que a gente vai fazer é começar com o recheio. E para ele, a gente vai utilizar uma cebola picada, dois dentes de alho amassados, 300 gramas de brócolis picado, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 150 gramas de queijo mussarela, 3 colheres de sopa de catupiry, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. E antes de a gente iniciar a receita, né? Ai, Natália, não quero fazer essa torta vegetariana. Posso mudar o recheio? Gente, pode. Se vocês quiserem, vocês podem colocar atum, frango desfiado, presunto picado, peito de peru, enfim. Dá para você colocar o recheio que você quiser. Ai, Natália, mas essa torta ficou meio calórica, está com catupiry, queijo mussarela. Posso colocar outros tipos de queijo? Também pode, gente. Eu fiz essa combinação que ficou deliciosa, mas se você quiser alterar aí na sua casa, não tem problema. Então, vamos lá. Olha que simples fazer esse recheio. Você vai pegar uma panela, vai colocar nela o azeite de oliva e a cebola. Aí, quando essa cebola ficar transparente, é só você acrescentar o alho. Deixou refogando ali o alho, mais ou menos, um a dois minutinhos. Você acrescenta o brócolis. E, gente, nessa etapa, o brócolis tem que estar bem picadinho, senão vai demorar muito para ele refogar, tá? Então, corta ele bem pequenininho. Se você quiser acelerar o processo, você pode colocar um pouquinho de água e tampar a panela. Quando você colocar o brócolis, você já pode temperar ali com os temperos a gosto, né? Eu coloquei sal e pimenta do reino, mas você pode colocar algum outro aí que você goste e tenha em casa. Nosso recheio já está pronto. A gente separa, que agora a gente vai preparar a massa para depois poder montar toda a nossa torta. E para a massa, a gente vai utilizar 500 gramas de couve-flor cozida, 4 ovos, 1 xícara e meia de farinha de grão-de-bico, 1 xícara de água, sal a gosto, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, pimenta do reino a gosto e 1 colher de chá de fermento químico. E antes da gente iniciar a nossa massa, tá? Já vou falar para vocês que se você quiser uma torta aí com menos carboidrato ainda, existem farinhas sim com esse menor teor. Você pode substituir por farinha de amêndoas, de nozes, amendoim, tem farinha de linhaça. Você pode fazer um mix de farinhas, colocar 1 xícara de grão-de-bico e meia de linhaça ou vice-versa, tá bom? Então vamos lá preparar essa massa que é bem rapidinha. Então a gente vai pegar o liquidificador e vai colocar nele. A couve-flor, o azeite e a água. Aí vai bater um pouco. E você vai ver que é um pouco difícil ali de bater realmente a couve-flor nesse início, tá? Se você sentir dificuldade, você já pode acrescentar nesse momento mesmo os ovos e já dá aquela temperada ali com sal e pimenta do reino a gosto. Aí bate um pouquinho, se precisar você vai abrindo um pouco o liquidificador. Quando fica uma massa mais cremosa, tá na hora de a gente começar a colocar a farinha de grão-de-bico ou a farinha que você achar melhor aí na sua casa, tá? Se você quiser colocar no liquidificador, você pode. Se você não quiser, quiser colocar na mão, né, depois misturar numa tigela, também dá certo. Eu comecei ali colocando no liquidificador, tá? Também é um pouquinho difícil porque fica bem cremosa essa massa, mas dá certo. E aí com a nossa massa já pronta, a gente vai despejar ela em uma tigela. Você vai pegar o brócolis ali que tava refogado, vai acrescentar na massa e vai pegar o nosso queijo mussarela e vai acrescentar metade também na massa. Aí você dá uma misturada e por último a gente acrescenta o fermento químico. E agora já vamos pra parte da montagem da nossa torta. Você vai pegar um refratário e vai untar ele. Eu também coloquei um pouquinho de farinha de grão-de-bico pra eu não precisar colocar a farinha de trigo. Mas você também pode colocar a farinha que você quiser. Esse refratário que às vezes vocês me perguntam, ele é quadrado, ele tem 27 centímetros. Aí é só você despejar metade da massa. Você vai pegar o catupiry, vai pegando ali colheradas e vai colocando no meio da sua massa. Quando você deixou ali todo ele espalhado, é só você colocar o restante da massa por cima. Aí dá uma acertadinha e por cima você coloca todo o restante do queijo mussarela. Aí é só levar no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar por aproximadamente 30, 35 minutos. E olha que lindo ficou a nossa torta de listecador low carb. Se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Fico por aqui. Se você fizer essa receitinha aí na sua casa, não esquece de marcar a gente lá no Instagram com arrobaCookenjoy. Beijo, beijo e espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!